Olá pessoal, bem-vindos, sou o Dan Robinson de mais nada, deixe seu likezinho, seu joinha. Hoje vai ser, vamos ter três vídeos hoje gente, hoje vai ser o vídeo assim né, vamos fazer a sequência aqui do que eu estava mostrando no primeiro vídeo de manhã, agora no almoço, vou mostrar para vocês, vou deixar o like do vídeo aqui também. Vou mostrar uma maneira de você conseguir um milhão, tá, um milhão, numa missão de index, tá, se você usar o bônus que eu mostrei no vídeo anterior, vai lá no barrel, vai lá no barrel, compra aquele crédito e você consegue fazer dois milhões, beleza? Qual que é a ideia aqui gente, eu vou usar o Revenant, você pode usar, olha o que seria interessante, você pode usar o Excalibur Umbra, você pode usar a mesa, que também é legal, você pode usar o Rino, que é muito bom também, o Kong, e eu estou de Revenant, porque o Revenant tem aqui na build que eu vou mostrar para vocês, uma coisa bem tranquilinha que é a seguinte, bateu o bicho de tomar stun, olha aqui o index, o que eu fiz aqui ó, a nossa build está voltada ao 2 do Revenant, ó, encubra-se de energia sentiente, refletindo o dano recebido, beleza? E atordoando todos aqueles que ousarem atacar, olha ali embaixo, duração, tá vendo ali, ó, embaixo aqui ó, um cantinho ali, os inimigos que bateram em mim, vão tomar um stun de 8 segundos, 8.57, então isso aqui é o suficiente para a gente estar matando ele, beleza? Quer copiar a buildzinha aqui? O símbolo do Windows, o Shift, a letra S e ele marca aqui assim, tá, você marca como você quiser na verdade, né? Símbolo do Windows, Shift e a letra S, tudo junto, clicou, vem aqui, arrasta e você consegue copiar essa build, beleza? Não vou explicar a buildzinha, porque tá aqui, né? Depois você vai ler, lê o mod, não custa nada, tá, porque é só sobre como conseguir, tá? Estamos usando aqui os gladiators, streamlines, aqui mais duração, tá vendo, ó, beleza? Dá até mudar a buildzinha aqui, se você achar interessante, tá? Aí que vem o x da questão, lá, você gasta munição, tá? Eu vou mostrar uma buildzinha aqui, da Redimer, você pode usar tanto a Redimer ou a estropa, deixa eu ver se tem a estropa, mas não tá buildzinha a minha estropa, estropa. Ó, tá bem, ó? Essa arma é legal você jogar dessa maneira, a mesma maneira que eu tô jogando com a Redimer, você pode jogar com a estropa, beleza? Vou pôr minha Redimer aqui, ó, tá, tá, uma Redimer de Prime, eu só vou tirar o Riven pra não ficar, vou com a Index aqui, ó, beleza? Sem Riven, deixa eu pôr alguma coisa sem Riven aqui, pra dar um pouco mais de dano, não sei o que tá, serve isso aqui? É, tem um dano bacana, ataque solo, ataque deslizante, ataque pesado. O que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou usar o ataque pesado, como eu uso o ataque pesado, tá? Eu vou estar apertando o botão do mouse do meio, então eu scroll, tá? Depois você copia a build aqui, porque é o seguinte, como é uma arma melee, tá? Que ela não precisa, ela não precisa recarregar, assim, não precisa de ficar buscando itens, tá? Depois você copia a buildzinha aqui, tá bom? O que eu vou fazer lá? Vou deixar nada na mão aqui, não necessário, mas tá bom aqui, ó, tá? Então, lembrando, a build vai estar envolta no 2 dele, show de bola? Vamos lá mostrar pra vocês aqui. Lembrando, vamos lá, tô com 800, vou até marcar aqui, ó, tô com 21 milhões, né? 21 milhões, 858, show! Vai demorar uns minutinhos, mas você acompanha aqui, né? Aqui não tem corte, não tem edição, aqui é natural. Vamos lá, gente, lembrando que estamos aqui, o que você vai fazer? Juntou o dinheirinho, vai vir aqui, ó, tá bom, tem aqui, netuno, index, tá vendo? Resistência aqui, aposta máxima. Até você tá iniciando, se quiser testar, você vem aqui, ó, aposta aqui, tá vendo? Você vai apostar 30 mil, tá? E vai ganhar 75. Lembrando, tá um tomo dobro, né? Então, deu a 145. Apostou 40 mil, ganha 165, dá quase 300, quase 300, dá 270. Veio aqui, apostou, investiu, vai dar o quê? 400 mil. Por que eu falo 1 milhão? O que você vai fazer? Você vai continuar mais uma rodada, tá? Vou investir aqui, porque a gente vai conversando aí, na missão ali. Beleza? Mandaram mensagem pra mim aqui, quem foi aqui? Nossa, pode convidar um colega pro clã, sim, sim, claro. Deixa eu mandar um salve aqui pro nosso amigo SP3M. Vamos lá, vamos voltar aqui. Um salve para o SP3M. Mandei um salve para você. Para você. Pronto. Bom, vamos lá. Eu tô aqui com a regímer, tá? Tô solo, não precisa entrar alguém, tudo bem. Vou vir aqui, ó, peguei a energia. Vou juntar mais uma energia. Vou deixar sempre o 2 ativo, porque o bicho muito mais stun. Aqui, eu vim aqui, peguei o 2. Beleza? Não vou, não vou usar, por enquanto eu vou usar a Celtra. Para matar rápido aqui. Matar rápido, eu preciso jogar pontos lá, senão eu vou ficar bobeando aqui. Vamos lá. A primeira leva aqui, o que eu vou fazer? Vou entregar 10 pontos. Um bônus. Tá? Para ter tempo ali. Vocês vão acompanhar aqui, vocês vão entender. Opa. Tem um cara aqui também, que é bom para ajudar. Vamos lá. Tô com quantos pontos ali? Tô com 3. Mais um pontinho aqui. Depois que eu juta 10, aí eu vou usar a Redimir. Aqui vai matar rápido, tá? Meu RH6, eu tô com a sua munição, eu tô tocando de arma, você viu, né? Aqui, eu tô usando a nuca. É que eu sou verde. Eu tô pegando umas bolinhas do chão, tá, gente? Eu sou verde, eu tô com uma efêmera verde. E tô pegando umas bolinhas do chão verde. Então, mas você vê que é zoado o que eu fiz aqui, né? Olha lá, tô com 12. Beleza, vou entregar agora aqui. Ah, o cara tá juntando. Beleza, valeu. Eu entrei agora, mas como o cara colocou ponto ali, então a gente vai fazer o quê? É que o primeiro é muito rapidinho, né? Vou juntar 20 e entregar. Ó, tô com 15, tô com 9 aqui embaixo. Vou perder o 2. Precisação aqui, gente, ó. Isso aqui, ó. Pera aí. Vendo aqui, ó. 3, tá vendo? 3 stackzinhos. 18, na verdade, né? São 18 vezes que eu posso tomar dano e os caras vão pro setor do lado, tá? Vamos lá. Como que você vai acompanhando aqui a jogatina, fica aqui. O vídeo é longo. Os vídeos que eu faço é longo? É. Tem edição? Não. Como que eu tenho que fazer um monte de coisa, né? Se eu for editar vídeo, gente, eu não consigo. Eu tô com outro canal aí e eu tô aprimorando o canal. Lá eu tô tendo que editar vídeo. Então, tá complicado pra mim. Como que eu conheço meu canal e não gosto de editar. Sem editar. Como que eu não gosto de editar, sim. Porque o que acontece? Eu assisti outros canais das pessoas. Só que era tudo editado, meu. Vim pra quem tá iniciando, eu não entendi a pisciroca nenhuma. Eu fui aprender sozinho mesmo. Demorei pra caramba. Fiz um monte de besteira. Aprendi. E eu percebi que, dessa maneira aqui, o pessoal que tá iniciando entende melhor o jogo. Tá? Ó, tô com 20, ó. Tô com 20 barulhinhas aqui, beleza? Ó lá. Deixa eu só... Não queria pegar mais, mas vamos pegar aqui. Estamos aqui com um monte. Olha só que legal, gente. 93 segundos aqui, certo? Olha só, presta atenção. Onde eu te entregar? Ó. Aqui, ó. 88, 96, tá vendo? Eu tô com 22, mais um bônus. Beleza? Vou entregar aqui. Olha só quanto foi. Vou ir pra 300. 310, tá vendo? Agora eu posso usar a Redimer. Bem que aqui os vistas estão fracos ainda, né? Ó, é o seguinte. Vamos lá. A Redimer é o seguinte, ó. Vou usar o tiro de perto. Vocês vão ver que vai ser essa bagaceira toda aqui. Ó. Quem viu a live de ontem, né? Vai ver que eu usei bastante a Redimer, tá? Usei estropa lá. Desculpa. Aqui vai ser mais fácil, ó. Olha lá. O carinha também é ligeiro, né? Mas é 18. Não é? E assim, o ponto que você não apanha, né? Apanhou, ó. Ficou um stun. Mata. Pra não cair aqui embaixo, que sinal. Olha lá. Vou juntando os pontos aqui. O cara tá me fazendo a parte dele. Vem aqui, pega mais um pouco de mana, se precisar. Tem o bicho ali. O cara também tá ligeira. Beleza? Vamos lá de novo ali. Rapidinho, tá vendo aqui, né? Só passa aqui na beiradinha, não cai. Tô com 12 stacks. Cliquei de novo no 2. Não deu ainda. Mas é que vou guardar. Fica sempre certo com isso. Se faltar ali, você toma um nato e morre, tá? Tem outro aqui. Olha lá. Tomou stun. Porque ele bateu em mim. Ixi. Desce a porrada do bicho. Olha lá. Turo 9 já. Matei 9. Vamos ver aqui. Mais um. Turo 10. Tá vendo? 10 barra 4 ali, ó. 10. O bônus tá com mais 4, hein? Tá aqui, ó. Tá aqui outra. Dá uma paninha também. Mais um pouco aqui. Olha aí, ó. Tô aqui. Ó, tô com 10 stacks. Apertei. Aperta de novo aqui, ó. Pera aí. Meio confuso, parece assim, né? Olhando, né? Mas eu tô... Tá de bem, ó. Pega a bolinha, pega esse simbolo verde aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui, ó. Tá vendo, né? Peguei. Tive com 16. Tive com 9. Vou apetar, então, vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar um pouco de mana aqui, ó. E aí, peteu 2. Petei 2, ó. Peteu 2. Bro. Beleza, tá vendo? Agora eu tô com 18. 16 de jogo. Tive com 18. Não sei se é com 18 ou eu tô cego. Vamos lá. Se for 18 vezes, eu posso tomar um... Cadê? Aqui, ó. O bicho tá aqui. Cadê tu? Tô aqui, dando devagarzinho, na sua frente. Batendo em mim. Oi, coitadinha. Toma. Toma, rapada na cabeça. Vamos pegar mais esses dois aqui, ó. E bater aqui também. 8 segundos? Me dá pra sempre fazer a miséria nesses bichos. 18. Vamos pegar aqui. Deixa eu pegar mais um, filho. E aí, se eu deixar eu pegar mais um, eu consigo entregar lá. Olha só, bicho. Papada. 20. Vou entregar aqui, ó. Espero que ele esteja guardando. Vai dar 30, certinho, tá vendo? Vou lá. Tá com 70. Cliquei aqui. 100. Fechou? Vamos pro próximo. Continuar. Go, 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 go. Go. Opa. Vai, filho. Go, go. Go. Não vai querer eu ficar sozinha? Go, filho. Vou ter que ir sozinha. É, a gente vai ir sozinha. Você quer mostrar o que vai dar pra pegar um milhão? O cara não quer ir? Então nós vamos sozinhos, rapaz. Nós é bebitena. Né? A gente vai fazer sozinha. Fazer o quê? Vai demorar um pouco mais? Mas daí dá pra lançar um milhão, né? Vai ter uso. A gente vai ter aqui... Muito tempo, ó. Tem 500 minutos no tempo. Dá pra juntar 20, entrega. Ficar esperto aqui com os pontos, né? Esse aqui não é meu inimigo. Como que a gente vai mostrar o que dá pra fazer, né? Olha lá. Toma a stun. Como que ninguém vai roubando com o nosso skill, né? Tem que matar 100 bichos, né? Vamos lá. De novo aqui. Olha lá. Cadê o outro aqui? Nossa, esse bicho foi bom demais. Cadê tu? Cadê tu? Poxa, ficou visível? Ah, miserável. Tá aqui, ó. Será que os meus carinha vão me ajudar? Uns botzinhos. Ou vão atrapalhar? Peguei aqui, ó. O cara vim mais de 10, né? Fala, mais de 10. Ah, mais de 10 também mata. Vamos lá, de novo aqui. Tô com 8. Hoje eu sei que ela tá com 20, tá, gente? Agora eu vou juntar 20 pontos e entregar. Não vai demorar um pouquinho mais, mas eu vou continuar curtindo o vídeo. Fiquei ouvindo a minha jogatina. Tá aqui, de novo aqui, ó. Pá, bateu. Olha, tem mais um ponto aqui. Não dá pra não cair lá, tá? Cadê? Pode cair porque aqui tem uma... Ponteia. Cadê? Bota o ponto aqui. Não pega os pontos, né? Miséria. Até aqui, os pontos estão me roubando. 13. Chama de novo. Rapaz. Fica mais de perto. Vou aqui, tô com 9 stacks. Cliquei de novo. Fica com 18, né? Fica com 16. Fica com 16 pontos. Cadê outros? Não, mais zéria. 17. Tá vendo? Você precisa ouvir sozinho. Compensa, gente, a segunda rodadinha. Porque você vai ganhar muito mais, velho? 20. Peguei 20. Vou lá entregar, tá vendo? Tá com 7, tá vendo ali, ó? Vai entregar. Rapaz, pegou um pontinho. Vamos ver se você vai entregar. Vou entregar aqui, ó. Pá. Entreguei, ó lá. Foi pra 37, tá vendo? Toma, uma lapada. Pegou. Pegou. E toma. Viu, não dá pra ficar com medo não, gente. Vai, dá pra ir sozinho. É lógico. Se você tiver buildado, né? Cadê tu? Estou com 12 ali. O bom é que isso acontece, gente, aqui, ó. Mesmo os botzinhos são meio... Estranho. Eles vão aproveitar o stunter, né? Ai, bicho, eu tô pecando aqui. Vim aqui, tô com 10. Eu uso de novo. Vamos lá. Ah, tem que... Viu? Até que eu tô matando ali. Cadê? Tem aqui também. Calma. Uma lapada. 7. Deixa eu aproveitar que tá aqui, ó. Deixa eu... Deixa eu dar uma rodada. Aqui, tô com 7. Só preciso pegar um pouco mais de mana aqui, ó. Vem aqui, aperto 2. Aí, voltei. Voltei pra o meu... O meu ritmo. Toma, saiu de um velório. 9. Deixa eu voltar pra lá. Lá na base que é o melhor, porque tem mais bichos, né? Se eu ficar aqui longe, demora mais tempo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que acontece. Peguei aqui, matei aqui, matei aqui. Peguei outro aqui. Thank you. É o bom que... Sabe o que eu percebi? O bom que os caras tão morrendo. O meu tio tão morrendo também, né? Tá vendo o ponto aqui, né? 2.1. Vou com 13. Cadê? Você tá aqui. Vamos lá. Toma ali. Errei. Hum. Aqui. O bom da... A estrope dá mais dano, só que a renda tem mais alcance. Cadê você? Tá divertido aqui, ó. Ah, não. Você ia pegar dois pontinhos, não. Cadê você, hein, querido? Opa. Rapaz, todo mundo tá piado aqui, ó. Tô com 7 agora. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou pegar dois de novo, aí. Bate menino. Pode ser o seu gobelório? Toma. Poxa, nossa. Deixa eu ver aqui. Uh, aqui, brigar com o peguego, aqui, rapaz. Ficou com 20 de novo. Vamos lá, filho. Vamos entregar isso aqui, ó. Ficou com 20, tô com 40. Vai pra 70. Na próxima lei vai dar pra... Bem que o bichinho podia ajudar aqui, né? Os carinha aqui, né? Vamos lá. Beleza, ó lá. 70. Mais 20, já dá. Cadê tu? Vem cá, pode não. Tem que matar mais 20 desses. Cadê? Errei? Poxa. Não, ele é aliado. Esse que é inimigo. Aliado, ele... Pera aí. Rapaz. Pera aí. Aí ninguém vai me ajudando aqui? Cadê? Poxa. Vou aproveitar que tá aqui, né? Pegar uma linha. Usar o 2. Não deu. Vou pegar o 2 de novo lá. Vamos lá. Aqui de novo. Aí. Ó. Voltar a bater. Tá, vamos lá. Cadê os bichinhos? Não fica com medo, não, de mim? Deixa eu voltar pra base aqui. Toma. Vamos ver se tem mais um aqui. Tamo na nossa base. Beleza. Não vai roubar meus pontos. Daqui. Vamos lá. Aqui eu já pego o breu de novo. Vem cá. Você vai morrer. Você vai morrer. Você vai. Oxi. Rapaz. Essa... Essa não vai morrer, não? Rapaz. O bicho ficou pulando. Igual uma pipoca aqui na minha frente. Você morreu. As navezinhas. Ó. Esses são mais fáceis pra matar. Um 11 aqui. Você tomou stun. Já dando logo na cara. Toma. Toma. 2. Opa. Vamos lá. Se tem mais aqui. Nossa. Tomou, hein, filho? Vamos lá de novo aqui, ó. Tomou com 12. Ah, tá indo pra ele começar mais rápido agora. Esse cara que tava com bastante ponto. Hum... Vamos ver o ponto desse aqui. Mana aqui. Tem o 2. Tá vendo? Vamos lá de novo. Ó, entregaram. É, até um pouco. Mas tudo bem. 17. Vamos lá. A gente botou mais 3 bichinhos. E a gente acaba o vídeo. Mais 2. Se eles podem roubar os meus pontos. Aqui. Morreu o bot. Ele não junta. Ele pega um ponto e entrega. Botou mais um. E aí acaba com 76. Já deu, né? Vamos entregar 20. Só pra poder acabar bonito, né? Pronto. Tô com 20 pontos aqui. Vou lá entregar. E acabou a missão. Sozinho. Demorou um pouco mais. Porque o rapaz não quis ficar com a gente. Mas vamos ver quanto vai dar. Gostaram, gente, da build? É suave, né? Ó lá. Estamos aqui. Concluído. Vamos sair pra fora. E vamos ver o resultado do nosso dinheiro. O vídeo ficou quantos minutos aqui? Ah, 20 minutinhos. Estou acostumado com o vídeo assim longo. Vale a pena. Ainda mais se dá pra você ganhar dinheiro, né? Então, eu vi que é interessante. Vamos lá. Deixa o like no vídeo. Não se esquece disso. Se for betendo, fica feliz também. Ó lá. Estamos com 22 milhões, 800. Lembra que eu falei com 21 milhões? Ó lá. Ó lá. 21 milhões. Eu tô... Lembrando, gente. Ó. Sem bônus. Tá? Do bônus que você pode comprar. Ó. Eu coloquei 21 milhões, 810. 22 milhões, 808. Tá? Aproveitando isso aqui, ó. O que você vai fazer, gente? Só pra finalizar o vídeo com chave de ouro. O que você vai fazer? Você vai vir aqui no barulho. Que tá no alerta até hoje. Vai vir aqui, ó. No barulho. Vamos lá rapidinho lá. Vou mostrar pra vocês. O que você ficou até aqui, você vale a pena deixar o like, né? Vale a pena. Deixa o likezinho aqui. Ó. O Babytenna fica feliz. Cadê o Babytenna? Fica feliz. Deixa o Babytenna aí. Ó. Ó. Você tá até agora aqui assistindo o vídeo. Deixou o like? Deixa o like no vídeo. Eu vou gostar. Falou? Deixa o like, vai. É bom pra você. Deixa o like. É bom pra sua saúde, viu? Eu vou avisando. E quando as coisas acontecem, por que deixar o like? Se eu tá andando na rua. O caminhão pode passar perto de você. Vou te ver, né? Não é como que é? Acontece. Não fui. É o que te avisou, viu? Tchau. Ó, gente. Tô indo aqui no barulho aqui. O que o barulho tem que interessante? E combo certinho, ó. Vai vir no barulho, tá? Pegar a Ducatizinha sua. Pegar itens Prime. Transforma em Ducati. E vai vir aqui, gente. Ó. Bônus de crédito. O que vai acontecer? Eu não ganhei um milhão lá? E você ganha dois milhões. Não é que interessante? É, rapaz. Dois milhões pra fazer a missãozinha lá. Não dá pra reclamar, tá? Então, deixa eu vir aqui no barulho. Vou deixar o link aqui do vídeo. Vou explicar um pouquinho sobre o barulho aqui. Deixa o like no vídeo. E até mais. Valeu, pessoal. Deixa o like. E até mais. À noite. Já vou postar um videozinho pra fazer a exploradora. Aquela aranha. Beleza? E deixa o like. São três vídeos hoje. Vai ser bacana. E amanhã, gente, tem Valheim. É, tô jogando Valheim também. Valeu. Até mais. Deixa o like. Até mais. Tchau.